A gente fala agora do Nirvana, a gente fala de Smell, Lighting Spirit, também dispensa comentários, vou deixar aqui na tela a ficha técnica para você, para a gente falar também sobre esse disco, ouça esse disco inteiro, essa música inteira, mas agora a gente fala dessa intro, que é muito boa também, bora ouvir comigo! Isso é muito bom, né turma? Uma energia muito boa, já tem esse balanço da guitarra no começo, essa intro, e a batera vem com essa virada emblemática, todo mundo lembra dela também. Legal? Bora para a gente entender o que ele faz? Preste atenção que vai fazer um flan na cabeça do tempo 1, 2, 3 e 4, os bumbos estão na segunda e na quarta semicolcheia também, de todos os tempos, com exceção do tempo 4, que vai ter no contratempo para preparar a saída. E o que é a sacada dele? Sempre colocar o chimbal no E, então vai ficar isso aqui ó, para a gente poder sair. Mais uma vez lento, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1. De novo, isso aqui um pouco mais lento, às vezes não tem a mesma energia, vamos fazer isso aí um pouquinho mais rápido, daqui a pouco a gente chega no andamento da música. Bora mais uma vez comigo? 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1. Vamos no andamento da música? Bora lá! Isso é muito bom! Vou até fazer mais uma vez. Bora lá! E aí, já entra essa levada junto com essa guitarra distorcida, que também todo mundo lembra, todo mundo vai tocar. Então, batera, toca essa virada direito aí, que todo mundo lembra dela. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, dá aquela baquetada no joinha, que vocês ajudam o canal, e eu continuo a fazer essas aulas para vocês. Valeu, um grande abraço e até a próxima!